Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, mais um vídeo pra vocês galera, tudo que eu falar nesse vídeo galera é especulação Pra quem não sabe velho, eu acompanho um cara que sempre tá postando novidades que irão chegar numa face Brasil Com bastante antecedência, é o The Hunter, o Rodolfo Miranda Ele já tinha postado há algum tempo que tava pra chegar a Saigable Pulp Gold e a FN Scaraga Gold também A da FN Scaraga, eu não tenho imagens dela ainda, mas a da Saigable Pulp eu consegui esse vídeo aí que tá passando aí pra vocês Eu não sei se ela virá pro Brasil, não sei se ela chegará no face realmente Esse vídeo eu peguei de um cara que mexe com Crying Gene Eu vou tá deixando na descrição aí pra vocês o canal do cara E sinceramente galera, eu acho que a Crying tem que parar de ficar lançando essas Arminhas Gold aí E lançar, sei lá mano, coisas que melhorem o jogo Não mais conteúdo que façam vocês gastarem dinheiro velho Mas esse vídeo não é pra opinar, é mais pra mostrar pra quem gosta mesmo né velho Eu tenho público que é diferenciado, alguns gostam de saber a minha opinião Mas esse vídeo não é pra opinar agora E se você já sabia dessa atualização galera, não saia porque tem especulação na minha cabeça agora Pra quem não sabe velho, pra quem não reparou Chegou a marca, acho que é a marca velho, marca mesmo Da Dauka 1 aí, de Crawl Arma de dinheiro Essa arma já tem no face desde 2013 galera E a CR de Crawl também, a marquinha dela já tinha chegado aqui no BR Mas depois de algumas atualizações ela foi removida É, eu não sei galera, se vai continuar essa marquinha aí Se essa marquinha continuar pra algumas atualizações Provavelmente a Level Up deve liberar ela também no futuro próximo É, essa arma tem desde 2013 velho E até hoje não vi ninguém jogando com ela Sem ser da Level Up, claro Não sei nem se ela tem no Brasil Provavelmente tem assim galera Mas isso é, são especulações da minha cabeça galera Lembrando que tudo que eu tô falando aqui pode ou não chegar no Brasil velho E é nóis galera Abraçando de vidrinho Vou ficando por aqui, se não é inscrito no canal Se inscreva E fui! E aí, eu tô aí Eita, corre Nossa, matou os dois Manda falar que o de vidro tá aqui Isso aqui é a carra, rapaz